E o primeiro passo para você colocar a foto do perfil do WhatsApp aparecendo apenas para um contato é você obviamente acessar o WhatsApp e aqui na tela inicial do seu WhatsApp o que você precisa fazer é tocar do lado direito superior no menu três pontinhos, tá certo? E logo em seguida você vai em configurações e depois você vai rolar aqui até a opção de privacidade, tá certo? Aqui o símbolo do cadeadinho, tocou em privacidade, o que você precisa fazer é acessar aqui foto do perfil logo em seguida eu vou mostrar para você como que você pode fazer outros ajustes de privacidade e também vou mostrar como adicionar a pessoa nos contatos se você não tiver adicionado, tá certo? Então toquei em foto do perfil, eu tenho a opção aqui de todos meus contatos meus contatos exceto, que é a opção que a gente quer e ninguém, tá bom? Então como que funciona? Primeiramente a pessoa precisa de estar nos seus contatos se você não adicionou eu vou mostrar logo em seguida como que você adiciona a pessoa, tá certo? E aí no caso você vai tocar aqui em meus contatos, vai ser direcionado para essa tela e você tem que fazer igualzinho eu fiz aqui, tá vendo? você vai vir aqui e você vai marcar todas essas opções exceto a pessoa que você quer que veja a foto que às vezes você vai colocar uma foto ali específica para a pessoa, sei lá, não sei qual que é o seu pensamento então aqui no caso você vai tocar nessa bolinha verde do lado direito inferior, ajustou você pode aproveitar e fazer um ajuste aqui, quem pode ver meu visto por último e online, tá? o visto por último em cima e online aqui embaixo, tá? isso para você ter muito mais privacidade todos meus contatos, meus contatos exceto ninguém, né? quem pode ver também quando estou online, você pode pôr o mesmo que o visto por último, tá? você pode aproveitar e também limitar o contato, o status se você quiser deixar, compartilhar somente com uma pessoa, né? a pessoa que você quer compartilhar confirmação de leitura, tá? se você desmarca essa opção, ninguém vai ver que você fez a leitura da mensagem quando você fez a leitura e outra coisa, sabe quando a pessoa te adiciona num grupo e você não deu permissão toda hora a pessoa está te adicionando ao grupo? você pode vir aqui e marcar isso aqui meus contatos exceto escolher uma pessoa que está adicionando no grupo você toda hora sem a sua permissão que essa pessoa vai mandar para você, vai adicionar e vai te pedir sua autorização antes, tá? é bem legal isso aí, tá bom? se você de repente não tem essa pessoa aí na sua agenda o que você precisa fazer para poder adicionar essa pessoa então vamos supor que a pessoa seja essa aqui, por exemplo quero adicionar lá na minha agenda para depois eu conseguir colocar só ela vendo a foto, só ela vendo o status, né? você vai dar um toquezinho sobre o nome lá em cima no topo, né? lá do esquerdo superior e logo em seguida você vai tocar no menu três pontinhos e depois você tem a opção adicionar aos contatos e colocar o nome que você achar que é legal, tá? vou colocar assim, Thiago fique então feito isso, colocou o nome que você quer você só vai ter que tocar aqui em salvar arrasta um pouquinho igual eu fiz, ó toca em salvar e pronto você adicionou essa pessoa aos seus contatos, tá bom? então se esse vídeo te ajudou de alguma forma se inscreve no canal se ficou alguma dúvida deixa nos comentários que eu vou te ajudar eu sou o Thiago te vejo no próximo vídeo eu sou o Thiago